Trem. Trem? É, um trem zúrbico. Ela me ajuda a conseguir as coisas que eu quero. Ela me dá sorte. Às vezes ela questiona as coisas que eu quero. Às vezes ela me acha um pouco materialista. Não quero pensar demais. Quero que ela fique comigo por muito tempo ainda. Eu vou ficar muito fel. Não querogress��고 aqui. Eu vou ficar com aquelaia. Eu vou ficar com a pessoa que eu quero. Vou ficar com aquela置Shirt ق sonic. Eu vou ficar com uma 형at Katrina. Eu vou ficar com aquela aula. Eu vou gostar de ver. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL